Atualmente, a diabetes acomete mais de 12 milhões de brasileiros e é tema da live que vai acontecer nesta quarta-feira, dia 10 de junho, pelo perfil oficial do Hospital Dr. Beda no Instagram sobre diabetes, com a endocrinologista doutora Patrícia Peixoto. Na ocasião, também será lançado o e-book Aprendendo com o Diabetes. O livro digital foi escrito pelo também endocrinologista Dr. Ebert Sidney Neves, diretor e presidente do Grupo Imini. O trabalho conta com a colaboração da doutora Patrícia, que vai abordar na live aspectos gerais do diabetes. Olá a todos. O diabetes é uma doença crônica que vem cada vez mais aumentando em relação a casos novos, tanto entre adultos como também entre crianças e adolescentes. Então é muito importante a gente estar falando não só com as formas de prevenção, como também como é possível a gente fazer um tratamento de forma adequada, de modo a prevenir complicações, a pessoa ter uma vida normal. Então é para falar sobre isso que eu vou estar amanhã na live do Hospital Dr. Beda para a gente conversar mais sobre diabetes. A gente tem mais de um tipo de diabetes, a gente tem formas de tratar tanto com medicamento oral como também com insulina e medicamentos injetáveis, mas que não são insulina. O tratamento do diabetes se desenvolveu muito nos últimos anos, mas ainda assim a gente sabe que somente 30% das pessoas que têm diabetes, elas realmente conseguem um controle adequado. Isso muito por conta de informações desencontradas, a questão de acompanhamento, enfim, são vários fatores que podem estar interferindo com essa questão do tratamento ser de fato eficaz. Além disso também, um dado alarmante é que em torno de 50% das pessoas que têm diabetes não sabem ter a doença. Então é muito importante que você saiba se você tem fatores de risco para ter diabetes, como que você deve agir para você prevenir o diabetes, quando e como você deve fazer exames para poder verificar se você tem diabetes, uma vez que no início do quadro as pessoas não costumam ter sintomas, é uma doença silenciosa. Então, sobre tudo isso, eu vou estar conversando com vocês amanhã. Espero todos. Obrigado. 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 Obrigado.